Em junho de 1996, uma multidão se aglomerou próximo ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Em frente ao local, era grande a movimentação de veículos da imprensa nacional. Motivo? Um dos pacientes era o fugitivo mais procurado do país na época, o ex-cirurgião Osmani Ramos. Na década de 70, Osmani tinha um grande prestígio na área médica, possuía carros importados e apartamento de luxo, mas trocou a carreira de sucesso por um mundo de crimes e fugas mirabolantes, inclusive de presídio de segurança máxima. Foi condenado a 53 anos de prisão por roubo de aviões, contrabando e assassinato. Osmani veio parar em Pouso Alegre após participar do sequestro de um empresário de Santa Rita do Sapucaí. O resgate foi combinado de ser entregue em Campinas, onde houve uma troca de tiros com a polícia. Osmani foi baleado, mas conseguiu escapar e procurou socorro em Pouso Alegre com uma identidade falsa. Embora estivesse bastante diferente de sua última aparição em rede nacional, ele foi reconhecido. A partir daquele momento, todas as atenções se voltaram para o hospital de Pouso Alegre. Helicópteros da polícia sobrevoavam o local dia e noite. Era grande a especulação de que a qualquer momento a quadrilha de Osmani tentaria resgatá-lo. Mas isso não ocorreu e ele foi transferido dias depois para um hospital de Belo Horizonte. Aquele foi o seu último crime. Na cadeia escreveu oito livros, um deles publicado na França. Recentemente, Osmani Ramos deixou definitivamente a prisão. Em entrevista à TV Record, direto da Noruega, mostrou a clínica onde voltou a exercer a função de cirurgião plástico. Osmani Ramos. O ex-criminoso que foi um dos homens mais procurados do país e que, em 1996, causou alvoroço ao ser preso em Pouso Alegre. Produção e realização Pouso Alegre.net Pouso Alegre.net